...beneficia, mas como muitos metalúrgicos estavam em férias coletivas, alguns modelos mais procurados de carros já começam a faltar nas concessionárias. Pressa para comprar o carro novo. Depois que passar a promoção do IPI, da redução do IPI em março, volta ao preço normal, as pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. O desconto do imposto sobre produtos industrializados vale até 31 de março. E é ele que tem mantido aquecidas as vendas. Segundo a Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos, o aumento foi de 15,5% nas duas primeiras semanas de fevereiro, na comparação com o mesmo período de janeiro.